Como começou a Rádio Noise? Sabe por quê? Porque todo mundo, eu ia nas festas, todo mundo me pedia Ah, você tem um set seu? Você tem um set seu? E eu já estava de saco cheio de gravar sets e ter que reproduzir esses CDs E foi logo ali no início da... do começo da internet ali, né? E aí, como o meu site, ele foi um dos primeiros sites de DJ no Brasil Eu tinha uma relação muito boa com o UOL E aí, um belo dia, eu falei com eles lá, foi com o Felipe Vargas Falei com ele, Felipe, eu estou querendo fazer algo com meus sets Ele falou, cara, o Zé Simão começou a fazer um programa online Por que você não faz um programa online? Aí, o meu programa foi o segundo programa online De entretenimento, né? Do UOL O primeiro foi do Zé Simão E foi o primeiro programa de música eletrônica No Brasil Só que o grande lance é A Rádio Noise, ela era pra começar no dia Inacreditável, dia 11 de setembro de 2001 E a gente... Isso me mexeu muito comigo Porque a minha irmã mora e morava nos Estados Unidos E ela mora muito próximo de Nova York Foi uma coisa muito chocante pra mim e pra gente no Brasil inteiro No mundo inteiro E aí a gente adiou E a gente começou a Rádio Noise No dia 25 de setembro de 2001 Então, dia 25 de setembro De 2021 A Rádio Noise faz 20 anos E a gente quer comemorar isso de um jeito Muito bom É isso Obrigado 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 Obrigado